O que é que pretendem com esta parceria? Portanto, a cerveja letra é uma cerveja que faz este ano 10 anos no mercado português, portanto surgiu em 2013. O objetivo da marca é que cada letra do abecedário é uma cerveja diferente, portanto um estilo, uma intensidade diferente. E a ideia desta rota é precisamente juntar estes dois mundos, que é o mundo da cerveja artesanal com o mundo dos petiscos, e fazermos aqui uma harmonização. E para isso convidámos 27 espaços aderentes a fazerem parte deste roteiro, onde temos uma garrafa de cerveja letra, onde temos sete letras à disposição, e convidámos os espaços a fazerem um petisco para harmonizar com esta cerveja. Precisamente desafiar o consumidor a experimentar estas harmonizações e a decidir qual é a letra favorita e qual é o petisco favorito. Os petiscos são escolhidos consoante o sabor da cerveja, quem é que faz essa gestão? Eu sou o sommelier de cerveja, portanto nós desafiámos os espaços aderentes a desenvolverem um petisco, e com base nesse petisco e na intensidade do petisco, foi harmonizado com base nas sete cervejas disponíveis. É uma iniciativa, um roteiro da cerveja artesanal. A ideia é democratizar também as cervejas artesanais, fazer com que as pessoas comecem a provar mais este tipo de cervejas e harmonizá-las aqui com diferentes petiscos, com um valor muito interessante. De 4 euros, onde inclui uma cerveja e um petisco, acho que é um valor bastante interessante. Com 27 estabelecimentos, onde a ideia é que o cliente possa fazer um roteiro pelos diferentes estabelecimentos, provar vários petiscos, várias cervejas. A importância que tem aqui para a cidade de Braga e para estas pessoas, como é que isto vai atrair mais gente e mais visitantes aqui à cidade? Sim, todos os eventos que possamos fazer aqui na cidade vão gerar certamente atratividade de pessoas. O facto de termos um roteiro destes com cervejas completamente diferentes e com menus também um bocado fora da caixa pode atrair pessoas a virem fazer o seu lanche ou até mesmo o seu almoço com um petisco destes e poderá atrair tantos locais como os turistas.